E a vez dela, Simone Oliveira, ela traz pra nós um resumo dos principais acontecimentos aqui na região centro-oeste e sul de Minas. Olá, Simone, bom dia! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! Em Pará de Minas, no distrito de Torneiros, um idoso de 71 anos morreu após sofrer queda numa obra. Segundo a polícia militar, uma testemunha contou que o idoso estava no segundo andar da construção e que se desequilibrou e caiu de uma altura de cerca de 7 metros. O idoso morreu no local. Em luz, um veículo carregado com cerca de 225 quilos de maconha foi encontrado em chamas às margens da BR-262. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a Fiat Toro estava abandonada no local. Os policiais constataram que na carroceria do veículo tinha cerca de 225 quilos de maconha. Foi apurado ainda que o veículo havia sido furtado em contagem no dia 7 de agosto e estava com placas falsas. Em Formiga, os bombeiros se mobilizaram para conter um incêndio de grandes proporções em uma área de vegetação às margens da rodovia MG 050, próximo ao pedágio. O incêndio se alastrou rapidamente devido à vegetação seca, passando para a área de passagem próxima à rodovia, provocando altas chamas e muita fumaça, deixando o local inseguro para o trânsito. Em Carmo da Cachoeira, no sul de Minas, um trabalhador rural de 66 anos morreu atropelado em uma plantação de abacates. Segundo a polícia militar, durante a colheita de abacates, uma carreta se desprendeu do trator e desceu, descontrolada por um terreno íngreme. Os trabalhadores que estavam na carreta pularam, mas um homem se desequilibrou e acabou caindo debaixo da roda direita, sendo arrastado por alguns metros. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros três trabalhadores tiveram ferimentos leves. Em Areado, a polícia militar apreendeu grande quantidade de drogas. Após denúncia anônima, os policiais encontraram um balde enterrado contendo 1.027 pinos de cocaína, 173 pedras de craque e 250 buchas de maconha. Todo o material estava embalado para a comercialização. Nenhum suspeito foi preso ainda. Em Bom Jesus da Penha, a polícia civil cumpriu mandado de busca e apreensão contra um suspeito de 23 anos. Com a chegada dos policiais, o suspeito fugiu. Nas buscas, os policiais localizaram relevante quantidade de cocaína escondida em caixas de leite, além de apetrechos para fracionamento, para venda, dinheiro e anotações de contabilidade da atividade ilícita. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.